Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Graziela Testa, sou doutora em Ciência Política e professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada a vocês que dedicaram esse momento para discutir esse tema tão fundamental que é a cidadania. Obrigada ao Yuri por me lembrar desse momento sui generis em que o DF se aproxima do Fernando de Noronha. A única coisa que nós temos em comum com o Fernando de Noronha é que não vamos ver o horário eleitoral gratuito, como o resto dos municípios do país. E, por fim, um grande agradecimento ao Votorantim, ao Instituto Votorantim, por terem dado toda essa atenção à cidadania nesse momento tão delicado de polarização política. Política se discute sim, e discutir é política. Essa integração entre o debate público, empresa, universidades, isso vai ser, essa junção vai ser o que vai fazer a gente sair dessa polarização e chegar a conclusões que são melhores para todos. Bom, eu vim falar hoje de um tema um pouco mais ríspido, que é a tramitação da PEC que mudou a data das eleições. Então, no dia 2 de julho, o Congresso promulga a mudança da data das eleições, que a gente já ouviu, o pessoal falando aqui hoje, tão melhor do que eu, no início da tarde. E as eleições, que seriam em 4 e 25 de outubro, passam para o dia 15 e 29 de novembro, respectivamente, nos lugares em que há segundo turno, evidentemente. As campanhas que teriam início em 26 de agosto passam para 26 de setembro. Cabe ressaltar também um outro aspecto que consta na PEC, é que a proposta, ela delega à justiça eleitoral a prerrogativa, a possibilidade de adiar o pleito em municípios que estiverem em situações pandêmicas mais graves. Então, até o dia 27 de dezembro, a justiça eleitoral pode, sem necessitar dessa necessidade de fazer uma proposição, de mudar a lei ou mudar a Constituição, fazer essa mudança caso a caso. Bom, vou começar falando do processo legislativo, falando do relator. Não há como se falar processo legislativo sem falar do relator. O relator é o deputado que fica incumbido de fazer um parecer técnico e com posicionamento a respeito da proposição que é apresentada. Então, o parecer, o chamado parecer do relator, é um documento que consta a várias informações técnicas relevantes e o posicionamento favorável ou contrário desse relator que foi incumbido de fazê-lo. Então, no caso da PEC 18 de 2020, foi o deputado Jonathan de Jesus e eu queria destacar o trecho final do parecer dele, que eu acho que é muito emblemático desse processo. As datas e medidas estabelecidas na proposição em apreço foram fruto de amplos debates entre membros da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Superior Tribunal, desculpa, do Tribunal Superior Eleitoral, além de representantes de entidades da sociedade civil e de institutos de pesquisa e atuação no âmbito do direito eleitoral, e infectologistas, epidemiologistas e outros especialistas da área da saúde. Essa citação nominal da Câmara, do Senado e do TSE denota a construção coletiva dessa proposta. Um pouco antes da sua apresentação, surgiram algumas contrariedades no âmbito de algumas prefeituras e de alguns prefeitos que já tinham pensado, principalmente dos partidos políticos, que já tinham uma ordem estabelecida. Mas esse acordo e essa conversa entre os poderes foi fundamental para chegar nesse acordo. Então, para isso, eu vou pegar um pouquinho da nossa fala para falar sobre a divisão de poderes. Então, no cerne dessa ideia da divisão de poderes, não há necessidade de uma divisão rígida de atribuições. É interessante a gente pensar nisso. A divisão de poderes surge na trilha de uma matriz teórica que chama liberalismo. O principal objetivo de não concentrar o poder, isto é, de se dividir o poder, é que uma única pessoa ou um único grupo não tenham capacidade de definir completamente os rumos do Estado. Então, é preciso que haja o contrabalanço que parte dessa noção de que só o poder pode equilibrar o poder. Não há problema em que os poderes entrem em acordo, desde que haja a possibilidade de que um se contraponha ao outro em determinados casos. Bom, foi um caso muito parecido com o que aconteceu aqui, certo? Então, é preciso que haja essa possibilidade de controle horizontal, que a gente já chama de controle ou accountability, que o pessoal gosta dessa expressão em políticas públicas. A possibilidade de haver esse controle, mas não é necessário que eles discordem para que se diga que há uma divisão de poderes. Bom, então vamos seguindo. A PEC, ela foi recebida pela Câmara no dia 24 de junho, certo? Depois de uma apreciação muito rápida no Senado. No dia 2 de julho, ela já havia sido promulgada. Quer dizer, a gente reclama muito da morosidade de determinadas proposições. E, realmente, essa tramitação muito curta é absolutamente sui gêneris, né? Ela não é comum que aconteça em um Congresso Nacional, especialmente quando está se falando em propostas de emenda à Constituição, que exige dois turnos em cada casa, exige uma maioria que é mais difícil de conseguir do que a maioria simples de projeto de lei. Enfim, isso pode levar a gente a pensar, poxa vida, será que não poderia ser rápido assim para todas as outras coisas? Por que as reformas não saem nunca, né? Quando se ouve dizer que as decisões são tomadas lentamente pelo Congresso, a gente pode achar, e muita gente vai dizer, que isso é resultado dos deputados que não querem trabalhar, porque eles não vão à sessão e por isso as coisas não são aprovadas. Bom, pode ser que haja casos que sejam assim, e é papel nosso, está o tempo inteiro fiscalizando, especialmente aqueles que nós elegemos. Mas tem outros motivos que levam a essas decisões serem tradicionalmente demoradas. Vou falar um pouquinho desses dois motivos agora. O primeiro é um pouco fatalista e um pouco pessimista. O segundo, eu vou dar boas notícias, certo? Primeiro as más notícias, depois as boas, já diria Maquiavel. Bom, primeiro a questão é que demora mesmo. A Câmara tem 513 deputados, o Senado tem 81 senadores. Proporcionalmente à população, não temos uma quantidade grande de parlamentares. Temos uma população muito grande. Há propostas que envolvem diferentes grupos. Independente do tema, o resultado de uma proposição pode afetar empresários, sindicatos, associações, grupos difusos como consumidores, nações estrangeiras e tantas outras categorias. O tempo aí passa a ser necessário para que todos os envolvidos e afetados sejam ouvidos e que os parlamentares tenham dimensão do que as suas decisões possam impactar. Quanto mais bem informados os parlamentares forem para tomar decisões, maiores as chances de uma decisão ser acertada. Eu não estou falando que haver boa informação vai tornar uma decisão boa. Uma decisão ruim pode até ser tomada depois do grupo de parlamentares estar bem informado. Mas é quase impossível que uma boa decisão seja tomada sem boa informação. Então, isso é o que na teoria a gente chama de teoria informacional. É preciso que tenha uma boa dimensão dos resultados da tomada de decisão para que uma decisão seja boa ou que ela possa ser boa. Agora, para as boas notícias. As proposições no Congresso, muito dificilmente, elas morrem. Eu brinco, né? Não é que elas morrem. Na verdade, elas nunca nascem. Então, a gente escuta muito falar de projetos que são recusados, dos parlamentares brigando. Mas, via de regra, no dia a dia, a maior parte das coisas é aprovada. Uma máxima que eu gosto de usar para o Congresso é que filho feio não tem pai. Isso é um jeito jocoso, claro, é uma brincadeira, de dizer que certas formas de controle social são mais complicadas, como é o caso de corpos coletivos. O legislativo é um corpo coletivo. O legislativo é composto de muitos parlamentares. E, para se tomar uma decisão conjunta, é difícil avaliar a atuação individual de cada um deles. Então, assim, se é fácil julgar o trabalho de um prefeito ou de um governador ou do presidente da República, porque a gente sabe quais as atribuições dos seus cargos e a gente consegue julgar os resultados da sua atuação, já um deputado ou senador pode dizer que tentou aprovar uma determinada proposição, mas os demais parlamentares não quiseram, então ele não conseguiu. E a nossa capacidade, nós como cidadãos, estamos falando de cidadania, como quem está tentando fazer esse controle social, a gente depende de confiar no parlamentar ou no Congresso. Mas por que essa notícia é boa, Graziella? Por que você está me falando isso como uma notícia boa? Porque a representação, ela passa também por confiança. E ela passa pela necessidade da gente cobrar sempre mais por transparência. A gente tem também uma Câmara dos Deputados que é destaque internacional pela quantidade de informação disponível e pela possibilidade de controle social que essa transparência traz. Mas o controle social, a accountability, ela não é completa se não tiver o papel do cidadão. E aqui eu estou conclamando vocês, estamos falando de cidadania e eu estou colocando para vocês que é nosso papel. cobrar com base na informação que já temos e exigir sempre mais transparência. Transparência, ela nunca vai ser suficiente. A gente vai estar sempre exigindo mais e todos os meios de comunicação, principalmente da internet que a gente tem hoje, nos possibilitam cada vez mais e isso é muito bom. Bom, voltando para a PEC 18 de 2020 que a gente está trabalhando. Outro elemento que a gente não pode deixar de fora para falar dela é a agilidade com que o nosso Congresso se organizou para funcionar de forma remota durante o isolamento social imposto pela pandemia. Alguns fatores contribuíram para isso. A habilidade do corpo técnico administrativo do Congresso é um dos elementos fundamentais para se trabalhar isso. Se comparado aos países, o nosso corpo técnico que assiste aos parlamentares é muito, se destaca muito, inclusive em relação a países mais desenvolvidos. Agora, o segundo elemento que é preciso considerar que não é tão bom é que a tramitação à distância tende a centralizar os processos decisórios e por isso que facilita, por isso que torna mais rápido. Só o plenário que está funcionando virtualmente, que está funcionando à distância. As comissões estão paradas, tanto as comissões permanentes quanto as comissões especiais, mesmo a PEC foi apreciada somente em plenário, se fez uma tramitação diferente para que não necessitasse da comissão especial. Ora, a arena do plenário é a arena típica das lideranças partidárias. No plenário não há sequer direito a fala para parlamentares individuais. Para falar em sessões do plenário é preciso ser líder ou vice-líder. Normalmente, o parlamentar individual consegue ter uma atuação mais efetiva no âmbito das comissões. Se o momento da pandemia existe decisões rápidas, é muito bom saber que as instituições brasileiras podem empreender algo assim, mas a gente não pode deixar de lado a participação, porque ela é fundamental para completar o que chamamos de democracia. A participação dá trabalho, mas os resultados de uma decisão que é fruto de participação valem a pena. As decisões que são participativas tendem a não gerar aquilo que a gente chama de lei que não pega. Lei que pega é lei que é formulada depois de escutar todo mundo que vai ser afetado. Bom, a nossa democracia ontem completou os 32 anos da Constituição Cidadã. Esse é o maior período democrático ininterrupto da nossa história. Longe de ser o único elemento que define a democracia, as eleições ainda são fundamentais para julgar se um regime é democrático ou não. Então, se as eleições não bastam para se denominar democracia, não há democracia sem eleições. Nós passamos por momentos dificílimos nos últimos meses. Eu estou falando com vocês em pé porque a minha lombar não me deixa mais sentar e eu tenho certeza que todo mundo vai ter uma história parecida. Mas nós provamos que as nossas instituições são capazes de resistir mesmo a situações excepcionais de pandemia e de conflitos federativos. O maior sucesso de nossa democracia é a presença de vocês todos aqui nessa tarde quente para ouvir sobre eleições e cidadanias. e eu fico muito honrada de ter tido a presença de vocês, a atuação de vocês e, mais uma vez, agradeço ao Instituto Votorantim e à Votorantim que trouxeram esse tema à baila e que consideraram que, a despeito de tudo o que está acontecendo, é preciso falar de eleições, é preciso discutir democracia, é preciso estar sempre atento e buscar construir junto esse país melhor. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado.